Oi, gente! Tudo bem com vocês? Fala assim, mais um vídeo no ar. E no vídeo de hoje, vamos ter a nossa primeira rotina do dia, gente! Fala assim, gente, hoje vocês vão passar o dia comigo e com a minha mamãe, né? Gente, olha a carinha dele! Acho muito lindo a minha mãe! Ai, gente, ele é muito fofinho! Enfim, gente, hoje vai ser a nossa primeira rotininha, tá? Eu peguei ele ontem e hoje é basicamente o nosso primeiro dia juntos. E é claro, vocês vão acompanhar tudinho. Na verdade, eu já comecei esse vídeo, né? Só que vim aqui mais apresentável pra vocês começar o vídeo junto com o Charlie, porque a gente já começou o vídeo acordando. Então vocês vão acompanhar desde a hora que a gente acordou até agora, ok? Então eu espero muito que você goste de passar esse dia comigo e com o Charlie, porque vai ser um dia muito legal, porque vai ser o nosso primeiro dia juntos. Na verdade, é a nossa primeira rotininha, né? Então eu espero muito que você goste e falar pra ela, Charlie, deixa o seu like e se inscreve no canal da minha mamãe pra gente acompanhar os próximos vídeos. Então é isso, gente, vamos lá! Começar a nossa rotininha de hoje com o Charlie! Bom dia, mamãe! Oi, filho, bom dia! Hoje vai ser a nossa primeira rotina! Filho, vamos levantar? Vamos, mamãe! A gente vai fazer xixizinho, tomar aguinha, tomar café... Gente, não apareceu no vídeo ainda, tá? Porque eu acabei de acordar com o Charlie, então eu tô assim nesse estado, tá? Então eu vou me arrumar primeiro, aí eu apareço mais bonitinho pra vocês. Essa hora, mamãe, você já tá mordendo? Vamos levantar, vamos? Vamos, filho, vamos! Gente, olha esse pacotinho, notíssimo! Deixa eu fazer uma coisinha dessa! Hum, filho! Ó, gente, ó, aqui deixei, ó, o xixizinho dele pra ele aprender a fazer xixi aqui em cima, ó. Eu já deixei tudo aí pra ele aprender a fazer xixi. Ele fez xixi uma vez no chão e a outra vez ele mijou aí em cima que eu coloquei o papelzinho dele do xixi. Aí ele fez xixi certinho. Ai, tá mijando, gente! Ai, filho, parabéns! Segundo xixizinho aí que você aprendeu o que mamãe te ensinou, foi! Ai, meu Deus, olha o xixizinho dele! E ele agora vai beber água. Bebe água, filho! Bebe! Ah, que lindo! Primeira aguinha do dia! Ele fica todo babadinho aqui, gente, ó, cheio de água. Vai comer lá, ó, tem raçãozinha aqui pra o xixiomel. Come! Come, filho! Hum, raçãozinha! Bom, gente, como ele já fez xixizinho, já comeu algo, já comeu um pouquinho de ração, agora eu vou me arrumar, né, pra ficar melhor, né, porque eu tô indo de camisola e tudo cabelo bagunçado. Então eu já volto com vocês, já com o Charlie pra gente continuar nossa rotininha. Prontinho, gente, voltei agora arrumadinha. Charlie já dormiu, já brincou, gente, enquanto eu me arrumava. Agora ele está aqui na caminha dele, né, filho? Olha ele aqui, ó. Olha assim, oi, gente! Gente, ele adora morder, Charlie! Não pode ficar mordendo mamãe, Charlie! Charlie! Aí ele tá aqui na caminha dele, gente. Hoje tá meio friozinho, tô deixando ele aqui na caminha dele. Como ele é pequenininho ainda, pra ele não ficar no frio, né? Aí ele tá aqui na caminha dele. Flachim, eu tô brincando na minha cama, eu quero morder você, eu quero morder mamãe. Filho, aqui, ó. Olha, gente, olha. Olha isso, olha isso. Olha isso, você quer morder mamãe? Aqui, ó. Agora a gente vai brincar um pouquinho com o Charlie, né, Charlie? Pra você ficar brincando. É. Brinca, tiquinha, 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 tiquinha. Olha o macaquinho dele, gente. Ele também adora esse macaquinho, ó. Olha, ele vai no meu dedo. Não, Charlie, é no macaquinho, Charlie. Charlie! Olha, gente, ele adora esses macacos, adora esse ossinho que eu comprei pra ele. E falando em comprinha, gente, eu vou mostrar pra vocês. A comprinha que eu fiz pra ele, tá? Sobre esses brinquedinhos, macaquinho e tudo mais, tá? Vou pegar tudo aqui e vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei pro Charlie. Gente, enquanto eu ia buscar as coisas, Charlie fez cocô e eu preciso limpar o bumbum dele. Porque fica cheio de cocôzinho no bumbum. Então ele tá aqui, ó. Fala assim, oi, gente. Oi, vai me limpar. Calma aí que eu vou pegar lá em cima. Prontinho, gente. Coloquei aqui as comprinhas do Charlie que eu comprei ontem, tá? Eu fui na Pet. Só que eu não gravei pra vocês, tá? Porque eu fui à noite. Então acabou ficando um pouco ruim de gravar. Mas eu comprei várias coisinhas. A primeira delas foi esse pacote aqui de tapetes higiênicos. Que veio com 14 unidades. Que é pra colocar ali, ó. Pra ele fazer o xixizinho dele, o cocôzinho dele. Aquele negocinho de colocar eu já tinha antes. Do cachorro da minha irmã. Então eu acabei guardando e deixei pro Charlie, tá? Aí eu sempre coloco o sapetinho lá pra ele poder fazer as necessidades dele. Também comprei fralda. Mas ele toda hora tira a fralda. Então assim, não adiantou de nada ter comprado. Mas eu vou acostumar a utilizar a fralda também, tá? Pra ele não se fazer desistir nas coisas. Ainda mais quando ele vai dormir. Também comprei o lençinho umedecido pra poder limpar ele, né? O olhinho. Quando ele faz o xixizinho, o cocôzinho, essas coisas. E também, gente, comprei esse pacote de ração grande aqui da Premier. Que é especialmente pra raça dele de filhotes, tá? Só que a moça também deu, né? Da onde eu comprei a raçãozinha. Então ela falou que ele tava comendo essa. Então eu vou deixar ele comer primeiro essa. E depois ele vem comendo essa daqui. Então essas duas raçãozinhas aqui. E aí também comprei o brinquedinho. Que é esse ossinho aqui pra ele morder que faz barulho. E ele tá ali dormindo, ó. Charlie! A caminha eu já tinha aquela da Tita. O macaquinho eu também comprei. Que ele adora esse macaco, gente. Ele também faz barulhinho, ó. Charlie! E também tem um potinho de água e de ração. Então basicamente essa daqui foi as comprinhas do Charlie, tá? Que eu comprei pra ele antes de pegar ele. Aí ontem eu peguei ele. Eu gravei pra vocês também. Que saiu no vídeo do nosso novo membro da família. Que é o Charlie. Que foi o vídeo de ontem. Então vai lá conferir esse vídeo. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ou vai aqui no meu canal e procura o último vídeo que eu postei aqui no canal, ok? Enquanto eu mostrava as comprinhas, Charlie deitou aqui, ó. Enrolei ele, né? Porque tá meio friozinho hoje, como eu falei pra vocês. Aí eu deixei ele aqui enroladinho no quentinho, né, filho? Praxinha chamutilinho da minha mãe. Uma pausa na programação do dia para a sonequinha do Charlie, da tarde. Dois mil anos depois. Charlie já acordou e já foi fazer o seu xizinho, né, Charlie? Isso, e agora eu vou beber água e vou colocar a raçõzinha dele, ó. Vamos tapar a Charlie. Olha, come! Come, Charlie, come! 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 Gente, o Charlie já acordou mais uma vez, já tá aqui ativo. Olha isso aqui, gente. Fala assim, oi, gente. Já estou aqui de novo com o meu rabinho, uma banana, né? Fala assim, oi, gente, de novo, né? Já acordei do meu sono. Gente, o Charlie, ele dorme várias vezes no dia, então assim, já estou acostumando a ele brincar um pouquinho, dormir. Aí ele acordar, comer, beber água, brincar um pouco e dormir de novo. Ou seja, ele só dorme, só come, brinca e assim vai. Adoro eu morder também, gente. Gente, eu vou brincar um pouquinho com ele, né, Charlie? Vamos brincar? Vem, vamos brincar? Charlie! Tchau, tchau. Mãe, 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 mãe. Gente, agora como já são quase 16 horas da tarde, eu também vou encerrar esse vídeo por aqui, porque é rotina da noite e eu posso gravar outro videozinho pra vocês, tá? Hoje vocês só passaram o dia comigo. Mas pra finalizar aqui, eu vou fazer o quê? Tirar fotos com o Charlie, pra me postar no meu Instagram, assim que o vídeo sair no canal e vocês já estão super ansiosos pra ver, né? Então, pra acabar a rotina de hoje com o Charlie, vou tirar a fotinha com ele, que ele já tá querendo dormir, ó. Gente, é só ele brincar que ele quer dormir. Gente, acabei de terminar de tirar fotos com o Charlie e ele já foi dormir, gente. Eu vou mostrar pra vocês, ele tá dormindo já. Eu tava tirando foto com ele, gente, ele tava quase dormindo. Assim, filhotinho, ele cansa super rápido. Se ele brincar um pouquinho, ele já quer dormir, enfim. Gente, olha esse cansaço dele, meu Deus. Olha isso aqui, gente. Olha isso daqui, essa fofula já dormindo. Olha o olhinho dele, gente, fechado. Ele literalmente já foi dormir, olha isso aqui. Então, gente, é isso. O Charlie foi dormir, agora eu vou colocar alguma coisa em dia, vou editar vídeo, né? Editar esse vlog, enfim, enquanto ele dorme. Logo, logo teremos mais rotinas aqui do canal. Se você gostou da nossa rotina de hoje, deixa o seu like, tá bom? Pra eu saber que você gostou e quer mais rotinas assim com o Charlie. Inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha o vídeo com a sua amiga, pra sua amiga também conhecer o Charlie. E também acompanhar esse vlog com a gente, ok? E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! E dá tchau, Charlie. Dá tchau, Charlie. Tchau, gente. Eu dormindo.